Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo 124, está no ar, claro, com muita janela de transferências, ainda hoje com o Leonardo Bertozzi, com o Viratã Leal, com o Gianotti, porque o Gustavo Hoffman continua cuidando das mudanças, da sua mudança, é como que é de São Paulo pra Campinas, Campinas, Madrid, e uma hora ele vai chegar aqui, ele vai voltar com o mundo Hoffman, com o mundo Hoffman entrevista, mas por enquanto ele está cuidando da sua mudança para a Espanha, todos nós estaremos lá em breve pra fazer uma visita, reza a lenda que ele guardou lá um porão, e que porão, viu, pra fazermos um podcast de lá um dia desses. E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Grande abraço pra você, pro Viratã, pro Gian, pro Gustavo, que certamente vai arrumar um tempo pra nos ouvir, ou nos ver, ou as duas coisas. Eu ouvi coisas desse porão também, que ele é maior que algumas residências, viu? Então, já tô ansioso por visitar o amigo lá em Madrid, fazer esse turismo gostoso. A Espanha, que inclusive anunciou as cidades candidatas a sediar a Copa de 30, né? Candidatura conjunta com Portugal, e tanto o Santiago Bernabéu quanto o Metropolitano, os dois estão na lista, na lista prévia, pelo menos. Então, já estamos olhando lá na frente, né? De repente, a Espanha foi escolhida na Copa de 30, nós já teremos onde ficar, né? Seremos cinquentões ou mais que cinquentões já, olha que maravilha. Mas tudo bem, não precisamos pensar nisso agora. É, prazer estar aqui com o amigo. Fazia tempo que eu não fazia do meu puxadinho aqui, do meu tijolinho. Eu já tava viajando pra lá e pra cá, fazendo da TV, mas é sempre um prazer. É, foi cinquentões. Se for a gente dizer essa conta... Pera lá, mais que cinquentões, não. Eu não sei a quem ele se refere, mas mais que cinquentões, não, em 2030, né? Agora, o Gustavo tá demorando, né, Alex? Parece até que o cara tem que atravessar um oceano pra se mudar, tá doido? É, a mansão do Hoffman é muito grande, né? Nessa Copa, nós seremos sessentões, viu, João? Então, infelizmente. Mas... Não, ainda não. Não? É você, então. Não. Daqui a oito anos, ainda não. Sessentões, ainda não. É quase. Pelo menos tá falando por mim, tá? É, eu não estarei, eu estarei, assim, na porta. E aí, Viral? Eu queria aproveitar e começar o programa, fazer uma convocação pro pessoal, já pensando em entrar no clima de Copa do Mundo, que a Federação Uruguaia colocou no ar uma enquete pra gente, pro público escolher o mascote da Seleção Uruguaia. A Seleção Uruguaia agora vai ter um mascote. Então, e os candidatos são um cavalo, um pássaro aqui que parece tipo um corvo, alguma coisa assim, uma espécie de raposa, talvez, uma onça e uma garrafa térmica. É, assim, as pessoas têm um dever moral de votar na garrafa térmica. Já votei. Quem já foi pro Uruguai, ou quem conhece uruguaios, sabe que, assim, a garrafa térmica é, assim, o uruguaio, ele já nasce, assim, até com espaço, com a dobra do braço dele, já é feita, já tem uma adaptação genética, assim, pra acomodar a garrafa térmica. O uruguai, ele sempre fica com aquela garrafa térmica pra tomar o chimarrãozinho dele. Então, temos que votar na garrafa térmica, tem que ser o mascote da Federação Uruguaia. E a garrafa térmica se chama Garrantito, Garrantito. Não, Garrantio. Chama Garrantio. Então, assim... Até porque, né, Bira, pelo jeito, dois dos quatro bichos você nem sequer reconheceu. Exatamente, exatamente. E a garrafinha é sorridente, cara, tem uma vibe meio toalhinha do Salt Park, é... Muito bom, cara. Ah, não, na garrafa é a botirra, botirra. Garrantito é o corvo aqui, é botirra. Ah, porque Garrantito, em português, é garrancho mesmo. É, tem que botar na botirra, na botirra. É a garrafa térmica. Imagina, nem a gente chamar a Seleção Uruguai de os garrafitos, alguma coisa assim. Todo dia, quando encontramos o Lugano, já percebemos que ele anda abraçado com a garrafa térmica. É impressionante, eles vão pra praia, assim, eles vão trabalhar de térmico, tudo trabalhando... Abraçadinho, assim. Abraçadinho com a garrafa térmica, tudo. É, no Instagram, instagram.com.br, mascota, mascotaAUF. Vamos lá, vamos votar, vamos votar. Vamos lá. O Lugano tá dando até o serviço, o tamanho é o empenho dele nessa eleição. Vai dar certo, hein, porque o podcast tá sendo muito ouvido, então vai que ganha a garrafa mesmo. Começamos com o Barcelona, Léo, com notícias. O Rafinha acertou, preferiu o Barcelona do que algum time inglês, tinha times ingleses ali de olho. Aí tem uma questão matemática de novo, né, Léo? Tem, tem. É o mínimo aí de 58 milhões de euros, né, a transferência, mas podendo aumentar com os bônus. E, assim, nesse caso fez muita diferença a vontade do Rafinha, porque lá atrás o Arsenal quis, aí depois o Chelsea quis, e como oferta boa pro Leeds. E ele, que é verdade, já tinha dado sim ao Barcelona lá atrás, né? Ele que é agenciado pelo Deco, então já na reta final da última temporada se tinha notícia de, ó, o Rafinha quer o Barcelona. O Barcelona esperava que o Leeds caísse, aí o valor diminuiria, né? Você teria uma multa ali na casa dos 25 milhões e seria mais ou menos tranquilo. Como não aconteceu, ficou um pouco mais puxado, mas foi atrás. E vamos ver como vai ser essa engenharia de pagamento, né? E como é que vai ser a questão da inscrição, né? A gente tem falado aqui nas outras edições que o Barcelona tem reforços pendentes ainda, já apresentados, que ele precisa de margem pra escrever. Caso do Kessier, caso do Christensen. Tanto é que eles aceitaram a oferta do Manchester United pelo Frank De Jong, estão desesperados pra ele, De Jong, aceitar. Estão falando, meu filho, vá! E ele tá assim, não, mas calma, vocês estão me devendo um dinheiro aqui, vocês me pagam e eu posso até ir, mas... Aquela coisa de, não, vamos negociar, mais pra frente a gente te paga. Ele falou, beleza, agora me paguem, então, preciso ir. E o Barcelona tá nesse impasse. E o curioso é que na mesma semana, anunciada o quê? A renovação do Dembélé. Dembélé mais dois anos. Dembélé que, em determinado momento, era persona não grata, chinelinho, sempre machucado. De repente chega o Xavi, o Xavi fala que não, comigo o Dembélé vai ser um dos melhores do mundo. E joga bem pra caramba mesmo com o Xavi, precisando reconhecer. Mas não deixa de ser curioso, né? Que o Barcelona passe a ter duas opções muito boas pra mesma posição. Você mudar um dos dois de posição, não sei se é uma coisa que o Xavi tem em mente, eu imagino que não. Mas o Rafinha, talvez, no Chelsea fosse ter mais garantias de jogar, né? Do que vai ter no Barcelona. E isso chama atenção também. Essa coisa do fascínio do Barcelona é uma coisa interessante, né, Alex? O brasileiro ainda tem esse fascínio, né? E, claro, que ele pode lembrar dos outros R's, né? De Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e toda uma história. Mas, nessa dividida, até mesmo pensando em Copa do Mundo, em quantidade de jogos e até mesmo o estado geral do clube, né? Tudo bem que o Chelsea acabou de ser vendido, mas a situação é um pouquinho mais estável ainda em termos de estrutura financeira, né? Mas ele escolheu o Barcelona. Respeita essa escolha, mas não consigo deixar de pensar que é uma escolha corajosa dele, porque ele vai disputar a posição com um cara que é super querido pelo técnico e que o técnico bateu o pé pra que ele ficasse, né? Então, primeiro que, assim, acho que só pra gente fazer uma avaliação maior, saindo até um pouco do Rafinha, eu diria que esse é o Barcelona mais brasileiro de todos os tempos, e não o mais brasileiro porque tem jogadores brasileiros no seu elenco, porque tem um elenco todo... Não, porque esse papo de adiantar a verba da televisão pra poder contratar jogadores tem uma característica muito brasileira, né? Isso é Brasil na veia, né? Pega a grana da TV de anos aqui pra frente e aí contrata. É uma contratação de altíssimo nível, eu acho que é uma contratação boa. Eu até entendo, tá? Eu tô brincando em relação a essa postura, que é uma postura de muito clube brasileiro, de ficar adiantando o dinheiro do futuro pra investir, mas, assim, o Barcelona também sabe que esse investimento pode lhe trazer um retorno e tá apostando nisso. Acho que, como a aposta é um ótimo jogador, a gente não precisa falar muito do Rafinha, acho que pro Rafinha não muda muito... Ah, onde ele tá jogando, se estivesse no Líder, se estivesse num grande clube da Premier League, ou se estivesse no Barcelona, não muda muito do ponto de vista da seleção brasileira, né? E aí, olhando pelo que ele tem feito na seleção, pelo que é o Tite, né? Que, assim, quando ele confia no jogador e vê que esse jogador rende na seleção, isso não tá em discussão, então o Rafinha será, certamente, um dos nomes convocados e seria mesmo que a lista tivesse apenas 23 jogadores. E aí conta esse fascínio que o Léo falou, que jogadores brasileiros têm pelo Barcelona. E é compreensível por toda a história. E eu acho legal isso, sabe? Eu acho legal o cara também escolher... A gente pode chamar disso amor ao clube? Não sei se tá pra chamar de amor ao clube. Mas é uma relação com aquele clube. Quer dizer, é o cara curtir jogar naquele time por motivos específicos. O Rafinha tem 25 anos. Então, talvez nem... Acho que nem vá tão pra trás, viu, Léo? Dos R's, do Rivaldo, do... Talvez com os 25 anos dele que continue... Pode ser também, porque moleque ele viu esses caras jogando no Barcelona. Mas talvez conte o trio MSN mais recente, né? Que era o trio que todo moleque gostava de jogar no videogame e tudo mais. Então, eu acho legal isso. O cara escolheu um clube porque aquele clube exerce um fascínio sobre ele. independentemente dele não continuar na maior liga, independentemente do desafio. E aí eu entendo que você tá falando da questão de disputa de posição. Mas eu acho que um deles pode até mudar de lado. Acho que isso pode até acontecer. Vamos esperar pra ver. Mas eu acho que aí também tem o fato de que o cara bota fé no próprio taco, né, Léo? E por isso ele tá dizendo... Não, pode deixar. Com a bola que eu jogo, cara... Eu sou titular da seleção brasileira. Eu vou conseguir jogar pra ser titular do Barcelona também. O interessante dessa ida do Rafinha mais a permanência do Dembélé... Eu não vou nem repetir o que o Bertoltzio já falou. Eu concordo com tudo. Em relação ao Rafinha escolher o Barcelona diante de uma situação em que ele tem um concorrente de vaga tão forte e estão já nas graças do técnico. O que eu acho curioso não é o Barcelona buscar dois jogadores pra mesma posição. Então, investir tanto nesses dois jogadores. Porque o Dembélé, ainda que seja uma renovação, e uma renovação até com termos mais gentis do que o contrato anterior do Dembélé, a própria permanência dele lá, com o histórico que ele já tem lá no Barcelona, é um investimento que seja um investimento de imagem, um investimento institucional de mantê-lo lá. Porque se der tudo certo e continua na atuada que vinha da reta final da temporada passada, beleza. Agora, se não, vão cobrar a diretoria do Barcelona por uma contratação... Pô, mas você já sabia que o cara era complicado, já sabia que o cara se machucava muito, já sabia que o cara teve momentos ali que ele parecia não estar tão ligado assim. Então, é um investimento se tem um cara lá. Você tem que ter uma convicção grande do que você está fazendo. E o investimento do Rafinha é um investimento econômico mesmo. Você está botando uma grana ali para contratar o cara. Normalmente, você vai ter dois jogadores na mesma posição. Um deles é um jogador um pouco mais barato, meio aposta, jovem. E aí, não. O Rafinha, que poderia ser uma aposta porque está vindo de um clube menor, é um jogador de 70 milhões de euros. Então, o Barcelona investiu pesado de uma forma que é um pouco ousada demais para um clube que tem ainda limitações financeiras. que a gente sabe. Mas tudo bem. Mas vocês não acham que o Xavi talvez tenha um plano para a utilização dos dois? E esse plano não é... Ah, o Dembélé se machuca tanto que é melhor eu ter o Rafinha. Não, a questão é que nas outras posições... Eu acho que ele vai acabar em algum momento até pensando nisso e vai que dá certo. De repente, ele em algum jogo testa uma formação com um deles pelo lado esquerdo, por exemplo, e funciona. Agora, pelo lado esquerdo, já teve o Ferran Torres. Eles já estão tentando o Lewandowski para o meio. Já tem o Aubameyang. Quer dizer, também tem muitas outras opções para as outras posições do ataque. No meio de campo, se for para recuar algum, já tem o Pedro e o Gavi. Tem o Ansufati para jogar mais pelo lado esquerdo também. Teve uma temporada muito problemática, mas em algum momento, acho que o Barcelona imagina que ele volte a jogar com frequência. Então, bom, vamos ver como vai. Agora, o Rafinha... Tem algumas coisas do Rafinha no League United e na Seleção Brasileira que me soam como coisas de um jogador que pode vingar bem num clube grande como o Barcelona. É um jogador que não se intimidou com o peso de camisa quando foi pegar a Seleção Brasileira. Ele é até um jogador razoavelmente desconhecido do público brasileiro. Entra em campo pela Seleção Brasileira e muda o perfil do time. Então, assim, um jogador que não se intimidou com a situação, com o cenário, com a pressão diferente. Um jogador que, jogando pelo League United, foi um jogador de chamar a responsabilidade num momento difícil do clube. Assumiu a bronca, se envolveu pessoalmente com aquilo, a ponto de, no jogo da salvação, ter pagado promessa atravessando o campo ajoelhado, de tanto que ele não queria ver o League United rebaixado, sendo que, pra ele, não teria consequência que ele sairia do League United do mesmo jeito. E depois ele vai lá no meio da galera, né? Ele vai lá no meio da torcida, tem aquela foto lá que parecia Caravaggio, né? Quer dizer, são coisas de um jogador que não só tem envolvimento, mas um jogador que cresce nos momentos importantes, que é uma coisa que a gente imagina de jogador que vai jogar num clube grande e ter que atuar em jogos decisivos de La Liga, de Champions League. Então, eu vejo o Rafinha como um jogador com um potencial bom de vingar um clube grande como o Barcelona, mesmo vindo de uma equipe com pretensões bem menores como o League United. E aí, pra explicar um pouquinho, né? Até o Muro Deportivo trazia isso, essa saída do Frank de Jong, a gente estaria falando de um espaço de investimento entre 30 e 35 milhões de euros, né? Na massa salarial, que o Barcelona precisa desesperadamente diminuir. Até o Cid Lowe, que é especialista em futebol espanhol, fez uma matéria pro site da ESPN em inglês explicando que é você tem situações de curto prazo, que é o Barcelona sobreviver no dia a dia, você tem a capacidade do Barcelona contratar jogadores e a capacidade do Barcelona inscrever jogadores, que como já vimos, elas são diferentes, né? Você pode contratar quem você quiser. Agora, se você botar no sisteminha da Liga lá, é matemático, né? Vai apitar um botão vermelho lá e você fala, ah, negado. Então, você precisa, aos poucos, ir abrindo esse espaço. O De Jong abriria esse espaço, mas você tem várias outras operações menores que você precisa fazer. Por exemplo, o Neto é muito caro pra um goleiro reserva. O Intiti, o Barcelona renovou o contrato pra deixar espalhado por mais tempo pra inscrever reforços na temporada passada, mas ainda pesa. O Lenglet foi por empréstimo. Então, você tem vários jogadores ali que você vai ter que dar uma saída pra eles. E o pior de tudo é, os outros clubes sabem disso, né? Então, eles não vão oferecer as melhores condições pro Barcelona. Então, por enquanto, tá o cachorro correndo atrás do rabo, né? O Barcelona tá tendo que fazer concessões pra garantir o hoje. Quando o Barcelona contratou o Frank De Jong, era inimaginável que hoje ele estaria empurrando o jogador pra saída. E não é por ele ser ruim ou por ele não ter condição de melhorar. Até acho que ele nunca bateu ali no teto que se esforçava que ele bateria. Mas que ele é um jogador de potencial e que seria muito útil ao Barcelona, acho que sim. E acho que ele deve estar se sentindo muito desprestigiado. E, ao mesmo tempo, por que ele tem a obrigação de facilitar? Se fizeram com ele um contrato, né? Alô, gestão Bartomeu, que o contrato dele melhora quando bate em 2022. Então, quer dizer, o jogador não tem obrigação nenhuma também de aceitar sair, né? É, ou então, mas isso é engraçado porque o Barcelona, ele viveu e, de certa maneira, vive dilemas também na hora dessa renovação de contratos. Por quê? Por um lado, para que ele ganhe dinheiro com a saída dos jogadores de fato, ele não pode ter contrato dos seus jogadores expirando, né? Não dá para você ter um contrato acabando dali a seis meses ou um ano que seja e querer ganhar dinheiro com a negociação desse jogador. Então, talvez até algumas dessas renovações elas tenham sido feitas pensando na negociação. Porque na hora que você tem o direito do jogador por dois ou três anos, evidentemente, você consegue dizer, não, esse cara só sai daqui se você me pagar X e não X menos Y, né? Só que, por outro lado, na hora que você faz certas renovações, você também está dando a garantia a um determinado jogador e a gente sabe que tem muito jogador, vamos dizer, menos... Não estou chegando aos extremos de falar de Garrett Bale, mas tem jogador que, assim, cara, está no Barcelona, está recebendo um baita salário no fim do mês. O cara, eventualmente, vai falar, não, desculpa, eu não vou sair para qualquer time ou por qualquer valor ou por qualquer salário. Não, eu vou esperar que a proposta ideal chegue. E, às vezes, isso dificulta também a própria negociação que o Barcelona vai conseguir fazer ao final da temporada, porque o jogador pode dizer, não, eu não quero ir. Como, aliás, está acontecendo agora com o De Jong, que a gente não sabe se vai acontecer de fato ou não, mas tem aí um... Está emperrado essa negociação também por isso. É, porque imagina o cenário, se você está trabalhando para um lugar que está com dificuldade financeira e chegam para você e falam, vou te pagar depois, aí falam assim, não, se você receber uma proposta acho melhor você ir. Aí você fala, peraí, mas e o que você está me devendo aqui, meu amigo? Depois a gente vê? Depois a gente vê? Não, pô. Que garantia que ele vai ter? Então, eu acho que, eu acho que assim, sinceramente, eu acho que nessa altura o Ten Hag já ligou para ele, já falou, cara, fomos felizes juntos, eu tenho um plano para você. Vai acabar acontecendo, tá? É que ele não tem nenhuma obrigação de facilitar, né? Esse que é o ponto. Se você consegue, eu realmente tenho uma dificuldade nesse momento de entender a escolha do Rafinha, né? Porque, ah, uma coisa é brincar, tudo bem que, de repente, no Chelsea ele brigaria pela posição e no Barcelona acho que no Chelsea ele jogaria. Então, também jogaria, mas, então, como que você faz essa leitura olhando para a Copa do Mundo, de repente, no Barcelona talvez se ajudar a reerguer o time, mas você está na Premier League, né? sabe o que é engraçado, Alex? A gente, muitas vezes, vê um jogador de futebol ser apresentado, chegar a um clube e dizer, pô, é o sonho da minha vida, eu sempre quis jogar aqui, eu sempre quis vestir essa camisa. Adoro esse discurso. Então, e muitas vezes, a gente ouve esse discurso como, ah, tá bom, beleza, vai, quer agradar a torcida, tá fazendo média e tal, mas, por tudo que eu até falei na primeira intervenção, eu acho que, no caso do Barcelona e no caso de um jogador de 25 anos de idade, isso pode ser verdadeiro, pode ser realmente um desejo de jogar no Barcelona, um sonho de jogar com a camisa do Barcelona. Essa geração de jogadores de 25 anos de idade viveu o que a gente pode chamar de auge do Barcelona, viu de perto o auge do Barcelona. Então, eu acredito, até porque, se a gente for procurar os outros motivos, como o Léo já explicou, do ponto de vista da escalação, talvez ele tenha que brigar mais por essa escalação no Barcelona do que brigaria no Chelsea. Do ponto de vista da Liga, a gente sabe que hoje a Premier League é aquela que exerce o maior fascínio em torcedores, jogadores, imprensa e tudo. Então, também não tem justificado. A única coisa que justifica, do ponto de vista da grana, certamente não é que ele vai ganhar muito mais no Barcelona do que ganharia no Chelsea, por todas as condições financeiras que a gente também citou. Então, eu, sinceramente, não consigo ver um outro motivo que não esse motivo tão utilizado pelos jogadores quando são apresentados, mas que, nesse caso, eu acho que pode ser verdadeiro, sim. Vamos falar de zagueiros? Tem o mercado de zagueiros? Aliás, o Koulibaly no Chelsea, o Chelsea está gastando, está fazendo um bom mercado, né, Leo? É, o Chelsea perdeu o Rudiger e Christensen, né? E o Rudiger em especial era um pilar do time, foi um dos melhores jogadores desde que o Thomas Tuchel chegou até lá, então é uma baixa significativa, a gente já discutiu aqui no podcast o quanto que ele vai ser útil lá no Real Madrid. Agora, o Koulibaly não é de hoje, em sete anos no Nápoles se tornou um dos zagueiros mais respeitados da Europa, acho até que ficou além do esperado, porque o Nápoles, ao mesmo tempo que o De Laurentiis é meio pão duro para comprar, ele é osso duro para vender também, basta lembrar que a Juventus precisou pagar a multa do Higuaín quando foi para levá-lo de lá, então, e assim, entre vender para a Juventus e vender para o Chelsea, vende para o Chelsea, né? Vamos combinar, vende para o Chelsea. Fizeram uma oferta elevadíssima para ele ficar, está falando de coisa na casa de 6 milhões de euros por temporada, o que é fora da curva para o Nápoles, e olha que o Nápoles não fez uma grande proposta para o Insigne, não fez uma grande proposta para o Mertens, que a gente discutiu outro dia, está sem clube ainda e gostaria de ficar, mas não teve acordo ainda, então, o Nápoles meio que saiu até do seu padrão de negócio para tentar segurar, mas acho que é a altura da carreira também, o jogador bateu nos 30 ali, ele quer esse desafio, ele quer se medir numa Premier League, num clube que, com respeito ao Nápoles, o Chelsea tem mais condição de conquistar grandes títulos, e acho que é natural, ele não vai sair pela porta dos fundos, pelo contrário, e não vai ter que lidar com o Ipa Juventus, então, vai ser sempre bem recebido quando voltar a Nápoles, coisa que não aconteceu, por exemplo, com o Pepita e Guaim, mas acho sensacional, eu imagino o Coulibaly num trio de zagueiros, ou numa dupla com o Thiago Silva, eventualmente, o Chelsea ainda trabalha para trazer mais um, porque perdeu dois, pode ser o Kim Pember do PSG, que não é nenhum craque, mas não acho horrível como muita gente fala, acho que é um jogador que até no esquema do Turrell poderia funcionar bem, mas eu acho espetacular, e você tem uma ciranda de zagueiros aí rolando, porque hoje, assim, é a posição que todo mundo está procurando, mas acho que a gente pode primeiro falar de Coulibaly, para não desviar muito o assunto, eu acho sensacional, e acho assim, é legal que chegue essa oportunidade para ele, porque ele está numa elite para mim, se você faz a primeira partida de zagueiros do futebol mundial dos últimos anos, você não deixa de colocar o Coulibaly, né? Para mim, está no top 3, cara, de zagueiros dos últimos anos, é que é assim, o Napoli é menos visto, tem menos visibilidade e tal, mas ele, é impressionante quanto tempo demorou para ele sair do Napoli, e aí não é diminuindo o Napoli, mas a gente não está falando de um time com o maior orçamento, um dos times com o maior orçamento do futebol europeu, então é impressionante que ele só deixa o Napoli já passar... Com 31 já, né, Elgian? Exato, passou 30 anos de idade, tem 31, e só agora ele vai para um dos times mais ricos do mundo, isso para mim é incompreensível, eu jurava, todo final de temporada na Itália, eu jurava, bom, esse cara agora vai, agora vai, porque não é possível, é muita temporada seguida em altíssimo nível, um cara que tem todas as características dos grandes zagueiros, tem todas as qualidades dos grandes zagueiros, demorou demais, e é isso, aos 31 ainda tem lenha para queimar, eu acho que vai ser, estou com o Léo, vai ser muito importante para o Chelsea. Eu só acho que o curioso é que o Chelsea, o Koulibaly é um zagueiro absurdo, um zagueiro até técnico também, mas tem porte físico, agora é uma dupla de zaga que se ficar com o Koulibaly e o Thiago ser uma dupla de zaga envelhecida, então eu acho bom que realmente o Chelsea esteja pensando ainda num outro zagueiro, o Kimpembe, por exemplo, é um jogador já mais jovem, tem 26 anos, então uma opção também um pouco mais jovem, aí a questão pode ser de fôlego, pela intensidade da Primeira Liga, pode ser uma questão até de suscetibilidade à lesão do jogador, então é bom o Chelsea pensar nessa terceira opção, bom, primeiro porque você pode jogar com três na zaga, com linha de três, mas também porque se você for jogar com dupla, ter um outro jogador para poder rodar nessa dupla, nessa formação ali, caso você tenha problema com um dos dois, o Thiago Silva principalmente que já é bem mais velho ainda, 37, então você não pode confiar no Thiago Silva para a temporada inteira, não do ponto de vista técnico, mas você não pode imaginar que ele vai estar sempre jogando no mais alto nível sem ter alguma questão física ou de oscilação natural ali pela intensidade do jogo da Primeira Liga, então acho bom o Chelsea pensar nisso. Agora, se a gente pensar para a situação isolada, a zaga do Chelsea, que seja com dois, com Coulibaly e Thiago Silva, pensando só em um jogo isolado e não em uma temporada como um todo, pô, vai estar a zaga, aí não tem muito o que discutir, então é um ótimo negócio do Chelsea, até porque é um zagueiro espetacular que está num time que vai sem sacanagem para o Napoli, mas é mais fácil conseguir contratar um jogador que está no Napoli para um clube do porte do Chelsea do que ter que roubar, entre aspas, jogador de um clube que possa fazer mais jogo duro e você tem que pagar mais. Por isso é estranho que ele não tenha saído até agora, né, Léo? Só uma coisinha, o Thiago Silva, ele vai começar a temporada, em setembro ele faz 38, então ele começa a temporada com 38 anos, gente, de fato tem que levar em consideração isso que o Miriam falou. Por outro lado, se o Koulibaly jogar como o Thiago Silva jogou até os 37, ele ainda tem 6 anos, 7 anos de um baita zagueiro. É claro que o Chelsea mudou de dono, mas a política do Chelsea até hoje, inclusive, não era contratar jogadores dessa idade, muito menos com um contrato longo, né? Então, isso é notável. O Willian não fica por causa disso, né? Sim. Porque o Chelsea queria que o Willian ficasse, mas só deu um ano de oferecer um ano, e daí o Arsenal ofereceu dois. Eu acho que ele vai jogar com três, não só porque está de olho no Kimpembe, ou possível a volta do AQ também, que não jogou tanto no City, e é como ele gosta de montar os times também. Mas, Alex, é a posição cobiçada, né? A gente está falando de muito dinheiro circulando. Quando a gente está falando de screener, que a Inter acredita que o PSG possa ultrapassar os 70 milhões para levá-lo, o De Ligt, que a Juventus já tem uma proposta do Bayern perto dessa casa também, mas está querendo mais, até porque gastou muito por ele, e ele tem mais dois anos de contrato só. A Juventus até gostaria de renovar, mas está difícil. Lembrando que é uma brasileira hoje, a Rafaela Pimenta, que cuida dos negócios do Mino Raiola, e o De Ligt é um dos agenciados dele, e ela não é tão, como é que eu vou dizer, espalhafatosa quanto ele era, mas disse que ela também é dura na queda em negociações, ela é muito firme, ela que cuidou agora da ida do Pogba para a Juventus, então as relações são boas, mas negócio De Ligt à parte, mas a gente está falando de muito dinheiro movimentado, a gente está falando de possivelmente duas negociações De Ligt e Screener que vão bater na casa de 70, 80 milhões até outro dia, isso era valor só de atacante, acho que o Van Dijk mudou muito esse perfil, hoje em dia não é mais incomum você ver zagueiros batendo nessa casa. Ainda tem outros nessa lista. Eu acho que assim, o que pode acontecer, claro que essas mudanças, você não perde um zagueiro como Screener para o PSG, o que deve acontecer, ainda mais jogando com três zagueiros como joga Inter, sem ir atrás de um outro nome, e aí eu vou entrar num ponto que justamente coloca um outro zagueiro nessa discussão, que é o Bremer, que fez uma temporada espetacular na Itália, vale lembrar, um brasileiro que foi eleito o melhor defensor do campeonato italiano, eu não estou falando do melhor zagueiro, estou falando do melhor defensor, então ele entra ali na disputa com os laterais também, e foi eleito o melhor do campeonato italiano. Nesse aspecto, eu acho que, claro que perder o Screener vai ser um baque para a Inter, porque é um zagueiro do mais alto nível do futebol mundial, mas olhando exclusivamente para a última temporada do futebol italiano, olhando para o que fez o Bremer e olhando para o que faz o que fez o Screener, você fazer essa troca e ainda sair lucrando 20 milhões de euros, um pouco mais, um pouco menos do que isso, é um baita negócio, eu acho que se a Inter conseguir fazer isso, e parece que está tudo certo com o Torino, para trazer o brasileiro no caso da negociação do Screener que deve acontecer, eu acho que a Inter mais uma vez vai trabalhar muito bem no mercado, mais uma vez vai conseguir repor, nesse caso, talvez até a altura a saída que vai ter. E o Delete é uma outra história, porque esse é um cara que chegou com uma moral gigante, que é um zagueiro também, a gente sabe, de ótimo nível e tal, mas para mim, o rendimento dele na Juventus foi bem aquém do que se imaginava, a gente imaginava que ele ia chegar para ser o que eram o Chiellini, o Bonucci, os caras que foram para a Juventus por tantos anos, e eu acho que não foi assim, eu acho que não foi assim, claro que virou um pouco folclórico por conta dos pênaltis cometidos, bonecão de posto, aqueles braços balançando o tempo todo e pegando na bola o tempo todo, mas para além dos pênaltis cometidos, eu não acho, ele é um bom zagueiro sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o rendimento dele não foi aquilo que os dirigentes da Juventus esperavam quando o contrataram, então vamos esperar, vamos ver para ver o que vai dar, de qualquer forma, se conseguir vender também a Juventus o jogador nesses patamares salariais nesse patamar de valor que a gente está ouvindo, também não acho que seja um mau negócio, porque o que o Leo falou, isso é preço de atacante, não costumava ser preço de zagueiro. A questão é repor, esse é o ponto, você vai ter que, porque a Juventus já não tem mais o Quilini, tudo bem que o Quilini já quase não jogava, mas queira ou não, era uma referência lá atrás, até mesmo um exemplo para os jovens, chegou o Gat, que foi destaque da Série B, até já estreou pela Seleção, mas não dá para saber o que esperar nem colocar a responsabilidade nele, então se sai o DeLite você vai ter que ir ao mercado. E aí a imprensa de Turim até botou uma fagulinha no negócio do Bremer, estava nas capas ali, já está lá, é só mudar de endereço e tal. O ponto é que a pechincha do Bremer é uma coisa que o presidente do Torino, o Rubano Cairo, que para quem não sabe também é o dono da Gazeta do Esporte, coisa bastante ética até se você for pensar. o Gazeta do Esporte que diz que está tudo certo com a Inter, ou seja, acho que dá para a gente acreditar. A ponte é confiável. Não, imagina o repórter que está dando essa notícia, na verdade, se ele der uma barrigada. Esse daí já perde emprego na hora, pô, tudo acontecendo aqui na sua frente se ele não está pegando. O ponto é assim, o Bremer tem em janeiro uma cláusula de 15 milhões. E, gente, é de graça, punível. A gente está falando de zagueiro de 70, 80 milhões. E, assim, eu citei o Rubano Cairo porque ele falou, cara, eu vejo o screener custar 70, olha quanto vale o Bremer, não é falar que um é melhor que o outro, mas a diferença não é gigante. E ele falou, então, assim, ele está tentando puxar ali 35 com bônus, vai lá. Só que aí a Inter tem essa carta na manga, fala, cara, eu tiro ele daí por 15 em janeiro. Só que aí ele pode falar, beleza, fica aí sem zagueiro até janeiro, vai jogar a fase de grupo de Champions League sem, vai lá com o que você tem até lá. E não é interesse do jogador também, e, assim, brincadeira à parte, eu acho que o Cairo é um cara que os caras que passam pelo Torino falam, ele é muito correto, ele ouve o jogador, ele entende a situação. Então, deve acabar acontecendo e a Inter vai se arrumar. A Inter precisa de dois zagueiros, na verdade, porque um reserva saiu também, o Hanokia, que está no Monza, falam que está adiantada com o Milenkovic, mas a Inter precisa de zagueiro, o Milan precisa de zagueiro, a Juventus vai precisar de zagueiro se vender o Delete. Então, eu estava falando com o Jean ontem, no intervalo do Linha de Passe, né? A Itália está perdendo os zagueiros, cara, a Itália está trazendo o Lukaku de volta e de Maria e Pogba, mas o zagueiro não está indo embora, velho. Esperem gols, esperem gols, porque estão saindo dos melhores zagueiros, estão chegando com os caras de meio e atacantes e tal, de fato, é curioso isso, Eu acho até que para o campeonato, é claro que o meio campista, o atacante, ele acaba dando mais visibilidade, são nomes que chamam mais atenção. Então, claro que chamam mais atenção Pogba, o Di Maria, o Lukaku do que o Skriniar, o próprio De Ligt, são jogadores que chamam menos atenção no nome, mas são muito importantes para o time. Só lembrando, né, Léo, que acho que a Inter de fato perdeu o Hanok, mas o Hanok já não era um cara praticamente utilizado pelo Isaac, sempre preferia os laterais ali, então, o Di Marco, o D'Ambrosio, sempre esses caras jogando na linha de três zagueiros ali, então, talvez, essencial vai ser, de fato, essa reposição para a eventual e provável saída do Skriniar. De resto, eu acho que o Inzaghi se vira ali com os jogadores que tem, né, porque ele muitas vezes joga com dois zagueiros e um cara que sobe mais, né? E só para dar um lado aqui do torcedor do Torino, senão o Rafael Valente vai bater em mim na redação. Pô, grande, Rafa. O Urbano Cairo é o Rafael Valente que no Twitter é arroba Rafael Torino, só para o pessoal ter noção, né? O Urbano Cairo dono da Gazeta do Esporte, muito correto com os jogadores, mas a torcida do Torino não gosta muito dele, não, hein? Porque a torcida acha que ele é meio bom de vaca, assim, tinha que botar um pouco mais de grana ali no jogador, o Torino é grande, sei lá o quê, né? Então, só para registrar aqui que o Urbano Cairo pode ser bem visto entre os atletas, mas para a torcida do Torino não é muito, não. Sabe o que eu lembro agora de um assunto? O Randy Rooney. É, voltou para a Inelez, né? Voltou para o DC United. Ele comeu um pão que o diabo amassou no derby, né? Pegou, ele dirigiu o time falido, né? Que assim, ah, o derby caiu. O derby estava com uma punição de 21 pontos e lutou, 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 lutou até o final. Caiu porque o clube estava quebrado e perdeu pontos, mas o trabalho foi bom. Eu acho que ele pensou assim e talvez muitos técnicos fiquem muito tempo rodando. O The Athletic até escreveu sobre isso hoje. Qual o último técnico que você lembra que saiu de um time de divisão inferior na Inglaterra e foi contratado por um time de Premier League? Normalmente os times estão indo atrás de técnicos de fora ou no máximo quando um cara como o Frank Lampard vai para o Chelsea com o qual ele tem a identificação, mas aí foi muito mais pela identificação do que pelo trabalho de uma divisão inferior. Ou quando o técnico está em um time menor, mas ele sobe com esse time e daí ele mostra um bom trabalho, tipo o Eddie Howe. Exato. que ele até buscaram ele, mas assim, porque ele já tinha subido com o Bournemouth, fez um trabalho lá, daí então opa, vamos apostar nele. Agora ele pegou o Lantero da Major League Soccer, o DC United vem muito mal. Ah, pelo menos tem rebaixamento, né? É, pelo menos tem rebaixamento. Mas o DC United é o último colocado na conferência leste da Major League Soccer, é o último colocado na classificação geral também da Major League Soccer, somando as duas conferências, e foi a primeira potência da MLS, lá nos anos 90. Mas, vamos ver, né? A Major League Soccer é a que passa nos canais esportivos Disney, inclusive em transmissão do clássico de Nova York, New York Red Bulls e New York City, vale a pena conferir. Ah, você vai acompanhar, certeza. Sim, tem jogos na ESPN também no Star Plus no fim de semana, se não me engano, rodada dupla que você vai acompanhar na ESPN e vários jogos no Star Plus MLS também por aqui. Vamos falar de Champions League, Léo? Ah, já começou, né, Alex? Aliás, já temos classificados, já temos eliminados aí a primeira fase. É quase um mundo Hoffman isso. Tá bom, inclusive eu vou dedicar esse segmento. Mais a vinheta, vai. Mais a vinheta para dedicar o segmento. Eu vou dedicar hoje um honorário ao mundo Hoffman. Honorário é bom. Já temos classificações decididas e já temos equipes conhecidas de higiene a ódio avançando. Por exemplo, o Bodo Klint, que na temporada passada escolheu a Roma por 6x1 na Noruega, quase no círculo polar ártico. Desnecessário ficar lembrando essas coisas. Foi a um... Tudo acabou como tinha que acabar. Pois é. Eu vou a um território querido por Jean-Od, porque eles enfrentaram o Klaxvik, Klaxvik, das Ilhas Faro. quase deu ruim, viu? Tinha sido 3x0 para o Bodo Klint no primeiro jogo e foi 3x1 para o time das Ilhas Faro o jogo de volta. 4x3 no agregado, terminou sofrendo o Bodo Klint, mas enfim, avançou, né? Avançou, é isso que importa. Imagina que clássico maravilhoso. Você foi para a Klaxvik? Fui, fui porque Klaxvik é a segunda maior cidade, se não me engano, é a segunda maior cidade. Você perde para a Torchabon, que é a capital das Ilhas Faro e que tem, como capital, como grandiosa capital, cerca de 15 mil habitantes. É, e o estádio é bombopólico, umas casinhas no fundo, bem simpática. Eu estava acompanhando os lances do jogo e realmente é muito bonito. Ligian, parabéns pela sua visita às Ilhas Faro. Muito obrigado, é impressionante a quantidade de campo de futebol, não vou nem dizer estádio, porque na verdade são campos com umas arquibancadinhas bem modestas e tal, mas é impressionante, cara, para uma ilha daquele tamanho a quantidade de campos de futebol que você encontra indo de um lado para o outro da ilha, às vezes ali meio isolados, mas de fato o futebol é um fenômeno, né? Não, é assim, tem aqueles rankings lá, tipo aquele livro Soccernomics fez, não vou dar para ver por ali na estante, de países com mais pessoas, maior parte da população inscrita em algum clube que pratica futebol, mesmo que em nível amador, Islândia e Ilias Faro ficam nas primeiras posições, isso porque eles só conseguem jogar futebol poucos meses do ano, né? É isso. E o jogo atraiu um total de 883 espectadores em Clássico, o que é boa parte da população, provavelmente. É um recorde de público. O que mais temos aí? E o Bodo vai pegar o Linfield, que é simplesmente o maior campeão nacional do mundo, né? O Linfield da Irlanda do Norte tem 56 títulos nacionais, um confronto britânico, né? Com o The New Saints do país de Gales, estava sendo eliminado, fez um gol nos acréscimos, aí ganhou na prorrogação, 2x0, 2x1 no agregado, então vai ser o adversário do Bodo Glint. O The New Saints tem história curiosa que eles tinham o nome de uma empresa, Total Network Solutions. Eles, inclusive, jogaram com o Liverpool na primeira fase preliminar da Champions em 2005, né? Que a UEFA deu aquela gambiarra, o Liverpool era o atual campeão, mas não tinha vaga, aí falaram, ah, joga aí desde a primeira fase, então, e foi o que aconteceu. Só que acabou o acordo com a empresa e eles falaram, pô, Total Network Solutions, o que eu faço? Ah, TNS, TNS, ah, The New Saints, e o time ficou chamado de The New Saints, de agora em dia. então é o nome do time. Foi eliminado, vai pra conference, todo mundo caiu nessa primeira fase e vai pra conference, pra tentar ainda chegar à fase de grupos. Alguns times tradicionais de Champions League sofreram muito, o próprio xerife que ganhou do Real Madrid na última temporada passou 1x0 apertado pelos Rinsky, perdão, Gustavo, se tiver errado, certamente se tiver errado ele vai me mandar uma mensagem. E certamente está errado, né? Certamente está errado, né? Mas 1x0... Certamente ele vai mandar também. Certamente. O Malmo, outro time tradicional de fase de grupos, foi 6x5 no agregado com o Viking Guru, que ganhou aquela fase pré, 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 né? Dos últimos candidatos lá da Champions, mas foi 3x2 e 3x3, foi apertado também, mas passou. Classificação dramática do Slovão Bratislava da República, da Eslováquia, né? Da República Eslováquia, contra o Dinamo Batumi da Geórgia, com gol olímpico do Vladimir Weiss no último minuto da prorrogação, nos acréscimos da prorrogação, que é aquele Vladimir Weiss que jogou a Copa de 2010, filho do técnico Vladimir Weiss que dirigiu a Eslováquia na Copa de 2010 e que é o técnico do time hoje. Então, parceria pai e filho continua. Estou vendo que o Jean levantou a mão para comentar empolgado. Não, na verdade é só porque... Quer falar da Eslováquia na Copa de 2010? Não, não, não. Não, não, não. É porque como a informação continua sendo o nosso esporte, eu queria informar que a população de Klaxvik é de aproximadamente 4.600 pessoas, portanto, mais de 20%, exatamente, mais de 20% de pessoas presentes no estado, essas 800 pessoas que o Léo citou. O que mais? É isso? O Karabag, outro time já muito tradicional das competições europeias, meteu 5x1 no Leipos, 5x2 no agregado, tinha perdido na ida, mas avançou. E, assim, surpresa, surpresa nenhuma, mas teremos um confronto muito legal na próxima fase que é a do Dudelange de Luxemburgo que ganhou do Tirana da Albânia os dois jogos, 1x0, 2x1. Nenhum time de Luxemburgo vencia um confronto de Champions desde 2013, são nove anos de jejum, e vai enfrentar na próxima fase o Pionic da Armênia que fora de casa também se classificou, eliminou o Cluj da Romênia, o futebol romano está num estado lastimável, empatou no último minuto do tempo normal, empatou no último minuto da prorrogação e ganhou nos pênaltis. Então, você vai ter Dudelange e Pionic jogando na segunda fase e o que isso quer dizer? Quem ganhava vai para a terceira fase. Da terceira fase você no mínimo já garantiu o Conference, por quê? Saiu da terceira fase vai para o playoff da Liga Europa, sai do playoff da Liga Europa vai para a fase de grupos da Conference. Então, quem está na terceira fase preliminar da Champions já garantiu alguma fase de grupos e para esses times desses países periféricos é tudo que eles sonham, de ter um calendário inteiro, poder jogar uma competição e são países que normalmente não estão. Então, repassando muito rapidamente aqui a fase de campeões, Ferencvaros da Hungria contra o Eslovão Bratislava da Eslováquia, Dinamo Zagreb da Croácia contra o Shkupi da Macedônia, confronto regional também, Carabag da Azerbaijão com o Zurich da Suíça, o HJK da Finlândia com a Vitória Pilsen da República Tcheca, já falei de Linfield e de Bodoglint, o Malbon pega os Alguires da Lituânia, o conhecido Ludo Goretz pega os Shamrock Rovers da Irlanda, Maribor da Eslovênia com o Xerife da Moldávia, o Maccabi Raifa de Israel com o Olimpiakos da Grécia, esses já estavam classificados e por fim Pionic e Dudelante. Tem também a fase de não campeões, com o Midtland da Dinamarca com a Eka Larnaca do Chipre e o Dinamo de Kiev que vai jogar em campo neutro, claro, pega o Fenerbahçe dele, JJ Jorge Jesus, semana que vem então já tem jogo do Fenerbahçe na Champions League, Alex. O Liarão também. O Gil, pra onde você vai depois, nas próximas férias? Já decidiu, já? É, não, então, você sabe que eu tô pensando na Ilha dos Açores, que fica no meio do Oceano Atlântico, é bem no meio do Oceano Atlântico mesmo, mas pertence a Portugal, e tinha uma ideia de Groenlândia, mas agora eu acho que eu vou evitar um pouquinho do frio, porque eu já tô sendo criticado aqui em casa pelos meus destinos gelados, então, eu tenho que esperar um pouco. Eu quero fazer uma campanha aqui, que é pela inclusão da Groenlândia na CONCACAF. Não precisa ser FIFA, não, vamos de CONCACAF por enquanto, pô, CONCACAF abriga tantos territórios aí que não são independentes, que não são da FIFA, eu sei que precisa ter estrutura, campo de futebol e tal, mas pô... É, isso é um detalhe. É, mas vamos lá. Mas assim, a Groenlândia tem campo de futebol, é um estádio coberto, é um estádio coberto, mas assim, não é um estádio coberto, você pensa lá, sei lá, no estádio do Ajax, sei lá o quê. Não, mas é um estádio coberto, é... um pouco arquibancada, gramado artificial, e que eles jogam lá, em NUC, né, capital da Groenlândia. A Groenlândia, ela tem uma seleção própria no handball, e ela joga a Copa América de handball. Inclusive, ela já conseguiu classificação para a Copa do Mundo de handball como uma representante das Américas. Inclusive, já jogou com o Brasil. Ela já decidiou a Copa América de handball lá na Groenlândia. E daí, só que daí fica, vou jogar a minhoca na cabeça do Jean, tá? Se você olhar no mapa, a Groenlândia faz parte das Américas, certo? Certo. Não há dúvida que a Groenlândia faz parte das Américas. Que a Groenlândia teria que jogar na CONCACAF. A Islândia fica muito mais perto da Groenlândia do que de qualquer parte da Europa. Vamos lançar a ideia da Islândia entrar na CONCACAF também? Na CONCACAF. Até porque, porque são geológica, porque são geológica, a Islândia é uma ilha vulcânica formada justamente na junção da placa do norte da Europa com a placa das Américas, da América do Norte ali. Entendeu? Então, geologicamente, a Groenlândia é meio a meio entre a Europa e a América do Norte. E a Dinamarca é mó hipócrita também, porque eles deixam as ilhas para ser membro da UEFA e com a Groenlândia eles ficam de coisinha. Aí é... Aliás, dica cultural, o Alex sempre vai gostar muito. Você já assistiu a série Borgen? Sim. Alex? Sim. Assistiu? A última temporada explica muito dessa questão de Dinamarca, Groenlândia, querer a independência, enfim, eles dizem lá que... Eu vi já também, ó. É, vale muito a pena, inclusive, para quem quer conhecer Nuke, a capital da Groenlândia, a qual o Bira acabou de se reforçar. Não, não, mas lá mostra mais outra cidade, acho que é Ilalazute, que mostra mais. Cara, e só para destacar... O lance do petróleo é em Nuke, não é? Não, o aeroporto lá da série era em outra cidade. E só para destacar, Alex, esse não era um assunto previsto, então tudo isso que o Viratã falou é da cabeça dele, ele não pesquisou, ele não está lento. É do HD dele. Isso é conhecimento próprio do Viratã, cara. Não é nosso querido livro. Não, e assim, a Groenlândia teve já um jogador com destaque, projeção razoável no mundo do futebol, o Gronkia, que jogou na seleção dinamarquesa, jogou a Copa do Mundo, o Gronkia nasceu na Groenlândia, ele era groenlandês. Vocês vão lembrar... Gente, nesse período aqui, nós falamos de geografia, de história... Ele era não, ele é, ele está vivo, só não joga mais. Vocês vão lembrar de Canadá e México agora em Edmonton, né? O Ice Teca, que a gente até brincou aqui. Então, na boa, se dá para ter jogo em Edmonton, velho, dá para ter jogo na Groenlândia. Imagina um mata-mata Groenlândia, Trinidad e Tobago, que maravilha. Um choque térmico. Vai chamar o mata-mata mesmo, porque quem jogar primeiro não joga o jogo de volta. Mas isso é de climatizado. O campo não é climatizado. O campo não é climatizado, porque é fechado. Não, faz o campo fora mesmo. Tem o fator campo, eu sou a favor do fator campo. Acho que o Canadá fez certo e acho que tem que ter jogo na Groenlândia também. Está aí. Fica a campanha Groenlândia na CONCACAF. Meu Deus do céu. O que acontece? Aí eu até mudo o meu destino, Alex. Se tiver jogo da Groenlândia na CONCACAF, eu até vou abrir mão dos Açores e vou para a Groenlândia. Já pensou um, sei lá, um... A família vai reclamar um pouco. Tudo bem. Um, sei lá, um nome de time dinamarquês, sei lá, um Ica Nub enfrentando o Pumas, o América do México. Hoje está demais, hein? Só para fechar, enfim, o Senado francês admitiu que realmente a organização falhou na final da Champions. Nós vimos aquelas cenas lamentáveis de invasão no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Sim. Alex, dizem que a história se repete como farsa, só que escolheram o time errado. O Liverpool tem feridas muito grandes de Hillsborough. e quando você fala no The Sun, por exemplo, para um torcedor do Liverpool, ele vai fazer suas necessidades fisiológicas em cima do jornal e com razão. Porque durante muito tempo foi alimentada uma narrativa de torcedores selvagens que forçaram, que provocaram aquela tragédia, né? que matou 97 pessoas. Então, só que hoje em dia é muito fácil documentar, né? Hoje em dia todo mundo tem capacidade de filmar, de registrar, de documentar. Então, quando veio essa primeira ideia, não, ah, 40 mil ingressos falsos, não, porque torcedores forçando, quem conhece a história não vai tolerar isso, né? Então, foi muito rápido para desmontar. A UEFA foi de uma infelicidade tremenda naquele dia ao divulgar a nota já, responsabilizando os torcedores e nos dias seguintes o governo francês também insistindo nisso aí, colocando números de ingressos falsos que absolutamente não existiam. Depois ficou provado que não apenas esse número era errado, como houve muitos problemas com os ingressos digitais, né? Que muitos eram legítimos, não estavam funcionando na catraca. Independentemente disso, né? As imagens de deficientes, crianças, separadas da família, tomando gás lacrimogênio, cena de terror mesmo, né? Da gente ter que agradecer a sorte, apenas a sorte, por não termos tido uma tragédia, a gente ferida com mais gravidade ou até mortos. Então, agora, o que tem que acontecer? O governo francês deve desculpa aos torcedores do Liverpool. E o Liverpool, não só as associações das vítimas de Hillsborough, mas a cidade de Liverpool, merece um pedido de desculpas formal do Senado francês, do governo francês, da UEFA, porque, cara, foi terrível o que aconteceu ali, né? E talvez a gente leve isso muito pouco a sério porque não aconteceu uma tragédia, mas podia ter acontecido. Então, o que aconteceu nessa semana é muito importante, porque é o governo francês apontando o dedo e falando, cara, nós, como organização, erramos. E acho que não basta só dizer que errou. O pedido de desculpa tem que vir e ele é absolutamente necessário. lembrando que a França vai se receber... A França recebe, já recebeu e recebe muitos dos principais eventos do esporte mundial. Então, é um país acostumado a organizar esse tipo de evento. Então, é um país, assim, que não pode nem dizer que não estava acostumado, não tem equipe preparada, não tem profissionais preparados para isso. Tem, tem sim. Então, assim, se aconteceu ou foi desleixo ou foi incompetência das pessoas contratadas, por parte da UEFA também. E lembrando que a França vai receber os Jogos Olímpicos em 2024. Então, isso é uma coisa que pega muito mal para a imagem da França. Tudo bem, ela não vai perder os Jogos Olímpicos, não vão sair de Paris. Mas a França tem que mostrar que entendeu o que aconteceu para não deixar repetir nos Jogos Olímpicos em que a demanda ainda é muito maior do que em um jogo de futebol num sábado no fim da tarde. Eu não tenho muito mais acrescentar o que os colegas já disseram. Evidentemente, e isso estava muito claro na hora que houve aquele comunicado ali, meio que acusando os torcedores do Liverpool, evidentemente, antes de qualquer investigação mais aprofundada. Então, ali, para mim, já estava claro que um erro já estava sendo cometido. E, em geral, também é preciso dizer, mesmo que você tenha torcedores mal-intencionados, mesmo que você tivesse ingressos falsos, você tem que estar preparado para todas as coisas que podem acontecer no evento. Isso já entra no pacote, né, você já tem que contar que vai ter ingresso falso, que vai ter torcedor tentando invadir isso tudo, você já conta com isso, né? Exato. Então, quer dizer, aquela justificativa já não era uma boa justificativa, já não eximia a organização do evento de responsabilidade no que tinha acontecido. E, colocado daquela maneira, que parecia simplesmente querer jogar a culpa nos torcedores, foi ainda mais bizarro. Agora, né, fica claro que a gente também tem que, aí, nesse sentido, elogiar o Senado francês e as investigações e a transparência em relação a essas investigações, porque agora tem o mea culpa, né, feito sobre o fato de que, não, não tem responsabilidade nenhuma, não tem nem mesmo uma pequena parcela de responsabilidade sobre os torcedores ingleses, sobre os torcedores do Liverpool, nesse caso. Ah, e só uma coisinha, segunda final seguida, entre os dois principais eventos que a UEFA tem, os dois principais torneios que a UEFA tem, segunda final seguida é que dá problema, né? Porque teve a final da Eurocopa em Londres, que deu muito problema também, muito problema, a ponto da Inglaterra até ter que ficar sem público por alguns jogos. Então, a França errou e está assumindo que errou, e a gente falou que tem que tomar cuidado, tem os Jogos Olímpicos para acontecer, mas olha, também vale ficar de olho na UEFA, hein? Quem é que, dentro da UEFA, quem é que, o departamento lá que cuida da organização dos eventos, de como que vai funcionar todo o esquema, as empresas contratadas que vão prestar serviço, tanto serviço de tecnologia quanto serviço de mão de obra para trabalhar, né? Em todo esse processo de entrada dos torcedores, tem coisa complicada acontecendo lá, que vale muito ficar de olho, porque a final da Eurocopa foi muito feia o que aconteceu em Londres também. É, não podemos esquecer que está rolando o Tour de France, todo ano tem rolando arroz, tem grandes eventos rolando, o tempo todo do Tour de France dura um mês, então precisa de organização. Ah, e estão falando em fazer a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos num esquema diferente, as delegações desfilando no Rio, no Rio Sena, no caso, não no Rio de Janeiro, as pessoas ocupando toda a orla ali, um espetáculo bonito, mas é importante ter sim muita atenção, e falando de Jogos Olímpicos só para não sair do futebol, o México, coisinha feia, ficou fora dos Jogos Olímpicos no masculino e no feminino, no masculino, a República Dominicana se classificou e ficou feio, o México com tradição recente nos Jogos Olímpicos, né? Mas isso é intrigante, a República Dominicana aparecendo em categoria de base, mas ele fica de olho, porque é um país que tem uma população meio razoável, é que é um país que é completamente fanático por beisebol, talvez seja o país que mais revela grandes jogadores no beisebol, tirando os Estados Unidos. Está crescendo em vôlei feminino, né, Bireta? Está crescendo em vôlei feminino já faz um tempo, inclusive com participação brasileira nesse processo, e agora aparece no futebol, começa a ter jogadores, ali interessante, ver se tem alguma coisa acontecendo na República Dominicana. Agora o Mariano, o Mariano do Real Madrid, ele é filho de dominicanos, ele chegou a ser um atleta dominicano no futebol, mas aí ele acabou escolhendo defender as cores da Espanha. Ah, mas você vai ver que ele muda de ideia rapidinho agora. Até porque está dando pinta que ele não vai ter muito espaço como espanhol, né, na seleção espanhola. Não, não está com a menor cara. É isso, terminou o podcast futebol no mundo, é cultura, é informação, é geografia, é história, tem tanta coisa que aconteceu aqui nessa edição de número 124. Hashtag, como que é? Groenlandia. Groenlandia da Coca-Cola. e votem no mascote e votem no Botirra. Gostamos, gostamos. Valeu, Léo. Valeu, até segunda com 125. Valeu, Bira. Valeu, até segunda-feira. Você está aí? Segunda-feira ainda estou, depois eu saio de férias, né? Meu Deus. Provavelmente eu vou ficar fora de três edições, segundo as minhas contas aqui, eu vou ficar fora de três edições, mas são só dez dias de férias. Não é muito tempo, não. Para onde você vai? Para algum lugar alternativo também ou não? Vou para o Buenos Aires. Ah! O lugar não é alternativo, mas se eu for ver jogo de futebol, certamente... Não, não vou dizer certamente, mas há uma boa chance de ser alternativo, porque está difícil achar ingresso do jogo do Boca. Tem um bom incidente lá, mas assim, vai de São Lourenço, acho que o São Lourenço é grande, ainda é o que dá, mas olha, talvez eu vá para um Barraca Central ver jogo, viu? É, divisões inferiores. Não, Barracas está na primeira ainda, hein? É, Barracas está na primeira ainda, Mauro. Então, mas vai para divisões... Ferro, Carriu Oeste, estou topando, Platense, estou topando. Então, vai divisões inferiores, semana passada você estava na Javari, né? Não, estava em São Bernardo. Não, Javari não, Javari estava a Gols, você estava em São Bernardo, né? Estava em São Bernardo, está de 1º de maio vendo São Bernardo e Paraná. Fui com o Vitão, fui com o Vitão, editor do... Torcedor do Paraná. Tem pessoas, tem Paranáense, tem Paranista, e não sou um só Paranista, não. Tem mais de um Paranista na ESPN. Cada coisa, cada programa, cada programa, hein? Valeu, Jean! Valeu, valeu, amigos. Até a próxima. Tenta encaixar a sua agenda segunda, tá? Segunda, né? Isso, isso. Faça um esforço. Beleza, beleza. Tá bom? Valeu, gente! Podcast Futebol No Mundo fica por aqui. Voltamos à segunda-feira. Boa semana, bom fim de semana para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri